Uma ocorrência policial registrada na noite da última sexta-feira na cidade de Santa Rita. Um homem, armado com quatro facas, adentrou as dependências do hospital da cidade. E lá, primeiramente, começou a aliciar uma criança de apenas um ano e sete meses, que estava acompanhado com a sua avó, como você confere nas imagens. Ela, a avó, entrou em contato com os policiais militares da Força Tática, que, aliás, chegaram rápido porque estavam nas proximidades do hospital. Entraram no hospital, fizeram abordagem e lá constataram que o homem estava armado. Estava com quatro facas, realmente. E, lógico, causou todo aquele alvoroço dentro do hospital da cidade de Santa Rita. Foi preso, conduzido aqui para a DP de Rosário. E aqui, vamos falar com ele aqui a respeito desta situação, desta acusação, para saber o que ele diz a respeito dessas armas e também da criança. Rapaz, o que que aconteceu? O raio-x. Foi. Para bater o raio-x? Foi. E aí? E aí, esperando a minha mulher fazer minha carteirinha lá para eu poder bater. Aí foi quando os policiais chegaram e me abordaram. Tu estava localizado? Estava bêbado? Não, estava meio. Não estava muito bêbado, mas tinha bebido já. A avó da criança te acusa de que tu estava passando a mão dela? Não. Não, deu só um beijo na terra de terra assim, ó. Deu um beijo na porta da criança? Não. Mas policia é criança? Não, porque eu gosto de criança, sim. Todas as que eu conheço de criança, sim, eu gosto de ter... Você tem quantos anos? Eu sou conhecido com as crianças, assim, eu tenho 42 anos. É, né? Você é morador de qual bairro? Lá na Ia Grande. Ia Grande, lá em Santa Rita? É, município de Santa Rita. Então, tu ia fazer alguma mudagem com a minha? Não, não. Ah, mas esse foi de arma? Nenhuma. Esse eu tinha ocupado nesse dia. Comprei ontem que eu cortava lá no mercado. Eu ia cortar lá. Magarefe, lá. Você fica... Magarefe, lá? Hum. Magarefe, não é? Magarefe, não é? É, Magarefe, é. E aí, tu corta-caima lá? É. É, eu falei um dia do outro lá. Rapaz, tu tá falando sério mesmo? É, um dia meu, um de Sebastião. E outro lá, não sei como é o nome do outro. Um dia de cara? É. De corta-caima? Ah, não. Que corta lá. De cortar o boi? Não, boi não. Só o porto. Só o porto mesmo, né? Ah, sim. Só o porto. É, o boi não. Então, um dia de cara. Só que eu não vou fazer maldade com ninguém. Não, Deus me livre. A gente tá por exemplo que tu disse lá no hospital que tu ia... Tu tá passando a mão na criança que talvez tu ia matar a criança no hospital. Não, Deus me livre. Não tem nada a ver? Não. Deus me livre de matar a criança. Ninguém. Então, vamos prosseguir. Ninguém. Como é o teu apelido lá? Bertinho. Bertinho? Hum. Patrobeio, rapaz. É, Bertinho. Tu tá falando sério mesmo? Tô, Bertinho. Tu não ia atacar ninguém? Deus me só me defenda. Quantas facas tu tinha? Eu nunca... Deus me não deixa. Nunca Deus te deixar. E essas facas tudinho? Três e mil canivete. Três facas? Faca e mil canivete? Hum. Só. Aí tu foi pro hospital tomar medicamento? Foi, não, pra bater o Rolx. De quê? Daqui da queda eu caí aqui no clube. Pra mim ver o que que dava. Aí tu chegou lá, tu viu a criança e deu beijinho até a estrela? Foi, só. Por que tu gosta de criança? É. Mas tu não ia fazer maldade não? Não, Deus me só me defenda. Tu não tinha maldade pra criança? Não. Com ninguém. Deus me só me defenda. Você é casado, solteiro? Não. Eu era amigado. Mas se eu parar, eu já tava com mais de um mês. É, né? A gente fazia rondas pela cidade quando os funcionários do hospital fizeram contato com a guarnição informando que havia um indivíduo no hospital e muito alterado e já havia tentado aliciar uma criança de um ano e sete meses. e também a funcionária do hospital alegando que queria bater o raio-x e a funcionária informou que não estava funcionando a máquina e mesmo assim o mesmo tentou puxá-la pra dentro da sala. Ao chegar ao hospital a guarnição se deparou com um indivíduo com um volume na cintura onde demos voz pra ele pra que botasse a mão na cabeça pra que fosse feita uma revista. E na cintura do mesmo encontrado quatro armas brancas. E diante dos fatos lá relatados também pela avó da criança trouxemos ele aqui pra Delegacia de Rosário pra ser apresentado pra delegado. Ação da Polícia Forá. Sim, sim. Já estávamos próximo ao hospital. A gente estava na praça principal de Santa Rita quando fomos acionados. Ficamos próximo ao hospital. Esse Albertinho aqui agora vai ter que responder, né? Vai ter que se explicar. Você ouviu aí o Capitão Miguel falando dessa ocorrência lá na cidade de Santa Rita estava próximo ao hospital de lá quando recebeu esse chamado e foi atender a população sempre prestando socorro e a equipe Força Tática tem um serviço extraordinário em toda a região do 27 PPM. De cara não mexia com ninguém. Não mexeu? Não. Só que mais ninguém beijou. Está quietinho lá. Mas tu beijou a criança, né? Isso é um cheirinho. Porque a gente sabe que a gente gosta de criança, né? Eu gosto, né? Mas não estou com maldade? Não, Deus só me defenda. Ah, mas vai todo mundo. Esse negócio todo dá cheirinho demais, né? Não, deixa ele na criancinha lá, ó. Fico com Deus. Foi isso. Foi, Diego. Está certo então. Está aí a versão dele e agora fica a cargo das autoridades aqui da Delegacia Regional de Rosário como também as autoridades judiciais. Agradecer também o Capitão Miguel Força Tática da cidade de Rosário e Santa Rita e corresponde a toda essa região do Muninho também. Sempre nos atenderam muito bem com a imagem de José e as limas. Carlos Afonso para você ligado aqui na TV Difusora.